Até 12 de maio acontece no Instituto de Artes da Unicamp o primeiro congresso brasileiro de percussão. Com cerca de 300 participantes na programação científica e artística, o tema central do evento é o desafio na pesquisa no Brasil. A percussão aqui passa por repertórios eruditos, populares, conexão com a tecnologia e é também uma área de ação social. O primeiro congresso de percussão e foi pensado justamente o crescimento que teve a pesquisa na área específica de percussão. Nosso país tem uma tradição musical que é muito rica da percussão e estranhamente, tardiamente, a gente começou a explorar isso no ponto de vista da pesquisa. Então, os primeiros programas de pós-graduação foram montados há pouco tempo, vamos dizer assim, a gente tem uma geração de doutores formados aqui, talvez na segunda ou terceira geração ainda, então, diferentemente das outras áreas de pesquisa. Então, esse congresso e o sucesso que ele teve com o número de submissões, tanto artísticas como de artigos, de comunicações, mostra o crescimento mesmo que teve da área. O congresso aborda experiências de alunos e grupos de percussão de várias instituições. Carlos Stasi, organizador do encontro e professor da Unesp, comenta sobre o ensino da música na graduação e na pós. Lá a gente tem a ideia de justamente ter a graduação bastante forte e só abrimos a pós, inclusive depois da UFMG, que a gente sentiu que poderia fazer. Então, faz parte mais da direção do curso tentar ter essa, de maneira efetiva, ter essa relação. Então, lá a gente trabalha assim, se o aluno tem um trabalho com música, teatro, por exemplo, trabalhar gesto, voz, a gente tenta observar qual é o tema dele. E se ele tem o interesse de trabalhar com o grupo, inclusive dando aula sobre aquele tema, com todo o material teórico que ele tem, e ele faz uma parte do repertório com música, teatro. Mas, onde estão os profissionais formados atualmente? Há espaço para os especialistas em percussão? Essas também são questões que estão no debate. Formaram e estão, e agora? Então, a gente está num momento ruim, mas acho que é, assim, a gente vê culturalmente orquestras aqui no estado de São Paulo fechando, universidades que estavam abrindo muitas vagas de professor também, parando as coisas. Então, a gente está, tem a ver com a crise desse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que esse é um, assim, que aí exige mais criatividade ainda, né? Então, aí a pessoa tem que ser mais criativa para saber, pô, nesse mundo cheio de crise, onde que eu consigo me encaixar? E aí eu acho que tem caminhos, mas tem que ser caminhos mais criativos. E a música não para, pelo menos para o grupo de percussão da Unicamp, que comemora 20 anos de existência com muitos projetos. O Procura Simular é um ambiente de trabalho profissional desde o primeiro dia. Então, você vai ver aqui, os alunos estão no primeiro concerto, que as peças são extremamente complexas, né? E esse concerto é comemorando, na verdade, a temporada toda, comemorando 20 anos de existência do grupo. Então, nós encomendamos seis peças de grandes compositores, como Marlos Nobre, Alexandre Lunski, Paulo Costa Lima. E os alunos, já no primeiro ano, já tocam esse repertório. Então, eles já passam, nesses quatro anos que eles estão aqui, com uma simulação muito real do que é o mercado. Tocar em grupo de percussão estimula muito, é muito bom para a nossa técnica, para o nosso desenvolvimento como instrumentista. Porque a gente acaba ficando no curso muito só estudando instrumentos, só tocando peças solos, sendo que, na maioria das vezes, você vai tocar em conjunto. Então, um grupo de percussão, ele é muito importante para a formação do instrumentista. E no grupo, o que é legal é isso, a interação que você tem entre um primeiro anista e o que está no último ano. A gente acaba viajando bastante e o principal é quando tem eventos de percussão, às vezes a gente vai tocar. E isso, você acaba fazendo contatos, porque no mundo da música, acredito que em qualquer área de trabalho, é feito de contatos. Então, é muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho